Agora que eu já estou livre e já terminei a missão, seria interessante eu me vingar dos caras lá de dentro da casa né. Já apareceram mais dois soldados. No distrito aqui os soldados são bem bravos, não dá para você fechar os caras fácil assim não. Eu tive que fugir né, não teve como, tinha uns 20, 30 caras ali. E esse baú velho, tá onde? Ah tá aqui dentro. Ué, mais dois. Já vão ver os outros dois que estão ali. Pelo menos a gente vai finalizando mais deles. Pronto, mais um evento de multidão, hein. Calma que eu quero voltar lá dentro daquela casa ali, que tem muita coisa para fazer lá. Bom, vou tentar pelo menos pegar o baú, né. Pente quebrado. Eu acho que ele não acumula esses itens, né. Tá vaza. Bom, pelo que deu para ver, essa aqui é fácil de abrir, né. Eu já tenho a chave. Vou ter que arrombar. Ah não. Foi um. Ah. Não deu, né. Pronto. Consegui. Bora. Pelo menos o baú. Eu sei, já estou vendo. Tem dois caras que eu tenho que pegar ali. 700, ó. Valeu a pena. Não, velho. Não é para ficar pendurando nos negócios. Pronto. Vocês que lutam contra o povo, são meus inimigos. Índio. De novo. Calma que eu ainda vou entrar naquela casa ali. Tá tudo me impedindo, mas eu vou entrar. Ali eu já rombei, não tem mais o que fazer. Ah, aqui agora não é mais um terreno proibido, não. Opa, tem um baú vermelho ali, ó. Aí tem os seguranças. Se eu sair do negócio, aí, saí, consegui. Foi você que me matou daquela vez, não foi? Eu acho que foi. Vamos lá, saquei aqui. Já vou tomar um remédio. Estou só com três, ó. Antes de ir pra próxima missão, tem que recuperar. Algibeira. E gasua também. Preciso de gasua, preciso de um monte de coisa. Bom, pelo menos a lâmina fantasma tá cheia. Aí, aqui é a unha só e é fácil. 450, valeu. Vamos lá, que eu sei que nessa casa tem muita coisa ainda. Que isso? Sempre tem esses negócios aqui, ó. É, mas não dá pra interagir, né? Sobe logo, velho. Para de fazer graça. Tem um cara... Ah, mas tá lá em cima. Bom, os outros também estão lá em cima. Vou ter que subir mais um andar. Por onde será? É, talvez seja pelo mesmo centro por onde eu subi da primeira vez. Ah, tô vendo se tem alguma coisa interessante pra gente pilhar aqui, mas... Pelo visto, nada. Então vamos... Ah, dá pra subir por aqui, não dá? É, até dá, mas não tem nenhuma entrada. Ah, mas ali só tinha inimigo meu, não tinha nada pra pilhar. Pula! Olha, ali tem gente. Tem como eu entrar aqui? Aqui não, mas no outro lado ali tem. Derrubei. Ah, não, derrubei não. Pronto. Pronto. Vocês fizeram aquilo comigo, agora eu me vingo. Tem mais coisa pra lá, né? Ah, tem um insígnia. Fatura, rolha... Cada item desse que ele pega vale um preço. Mais ou menos isso. Bombas cheias, deixa eu ver um negócio aqui. Bora, cara, sobe aí. Tá aqui, ó. Ae, peguei. Agora sim. É, já deu pra limpar a área, né? Eu acho que o que eu tinha que fazer por aqui, eu já fiz. Ah, não, eu vou por cima aqui, ó. Vou sair por cima, senão eu vou... Vou ter que voltar pro centro do negócio lá. É, ele não vai morrer por isso, não. Ele vai morrer por isso, são vocês. Já falei pra vocês pararem de atentar o povo. O povo já tá sofrendo. Vocês ainda ficam de graça? Tem um baú ali, ó. E um cara defendendo o baú, né? Pelo que dá pra ver. Só dá pra entrar por aqui, por baixo. Caramba, tem muita gente aqui defendendo esse baú, hein? Vamos lá. Mão da de fumaça, eles vão ficar mais quietos. É tipo abelha, né? Joga fumaça, tá quieto. Deixa eu saquear e eu vou lá pra cima pra ver o que que tem esse baú. Eram quatro, eu acho. Um fugiu. Deve ter subido. Não, se ele fugiu, ele fugiu pra longe. Porque não tá aparecendo no mapa quando eu ativo a visão. Ah, de novo isso. Tomara que seja fácil. É. Um pino só. E tá aqui o baú. Também deve dar uma grana boa, hein? 350. Não foi muito boa, não. Opa, tem mais um negócio ali. É mais um jornal também. Aí. Agora sim, vamos em direção ao nosso objetivo. Esse distrito aqui tá muito violento. Não quero mais ficar por aqui, não. é um dos mais violentos que tem. Opa, ladrão, ladrão. Calma, moço. Eu tô querendo ajudar, mas se ficar na minha frente, aí não dá, hein? Calma que eu vou te pegar. Pronto. Mais um. E para de assaltar os outros, hein, amigo. Vamos lá, rumo ao nosso objetivo. Tem um sino por aqui, ó. É, logo aqui embaixo. É, logo aqui embaixo. Onde é que é a entrada? Pronto. O cara desabilitar todos os sinos da cidade, para os caras não ter como chamar reforço. Batalhar contra eles é uma coisa. Agora contra eles e contra os reforços? Calma que tem mais um sino por aqui. E lá embaixo. A entrada não deve ser por aqui, por perto, pelo menos. A entrada não deve ser por aqui, por perto. E aí, logo aqui embaixo.